O que é que ele está renunciando? Ele está renunciando o direito ao silêncio? Então, ele está renunciando o direito ao silêncio. Então, ele está renunciando o termo dele, que ele está renunciando esse direito ao silêncio. O parágrafo 14 do artigo 4 diz isso. Ele está falando para todos os advogados que quiserem fazer manifestação. Não, o termo consta na ata dele, depois vem de ele. Já está, na ata. Está no termo, no termo da audiência, consta esse. O termo da audiência consta a ele, que ele não disse. O termo da audiência também? É, diferente. O termo da audiência, não é o mesmo problema. É todo mundo mais engraçado. É, não, é todo mundo. É, eu tenho que fazer uma gestão, mas é a gente, né? É, a dama. Com licença. Com licença. Com licença. É, fica boa. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 A gente vai fazer o texto aqui, aí ler o conjunto, se tiver tudo certinho. A gente vai fazer o texto aqui. 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 A gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer o texto aqui.